Abra comigo sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo de número 4, nós vamos fechar hoje o quinto livro que nós vamos estudar até agora nesse ano, é ou não é uma benção? Nosso culto da família com escola dominical, para você que frequenta esse culto de manhã às 7 e meia ou agora às 9, nós estamos fechando, lendo, copiando e estudando sistematicamente 5 livros completos da Bíblia, eu vou pedir que você dê um glória a Deus, bem forte por isso, 5 livros, nós vamos estudar mais 2 até o fim do ano, o livro de Esté, vamos começar semana que vem e Mateus, que nós vamos pegar aí de outubro para frente e vamos terminar o ano com 7 ao todo, mas hoje nós completamos esse livro tão bonito, o livro de Ruth, eu confesso para vocês que eu estou me deliciando com esse livro, ao ponto de que eu quase usurpei do pastor Samuel o direito de ministrar no culto das 9 da manhã, esse é o horário que ele ministra, mas eu tenho aprendido tanto, eu tenho me alimentado tanto com essa temática que hoje eu estou tendo o privilégio de continuar essa ministração. Vamos ler juntos então, eu vou ler um versículo, você lê outro, capítulo 4, versículo de número 1. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali, e eis que o resgatador que Boaz havia falado, ia passando, então lhe disse, ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te, e ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou dez homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui, e assentaram-se. Disse o resgatador, disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimelec, nosso irmão, Noemi que tornou da terra dos Moabitas, a tem para a venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra-a na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-a, se não, declaramo para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era, outrora, o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava a seu parceiro. E assim se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malon. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malon, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava à porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja tua casa, como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje, de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel, o nome deste. Ele será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz. E ele te é melhor do que sete filhos. Noemi tomou o menino, e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obede. Este é pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Minadabe. A Minadabe gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obede. Obede gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Que texto fantástico e extraordinário. Tome seu assento, louvando e adorando a Deus, corpo sentado, mas a alma de pé perante nosso pai, nessa manhã. Nós temos aqui o nosso slide, rapidamente, ele traz um pequeno resumo, para que você possa acompanhar. Hoje nós estamos estudando Ruti, capítulo 4. Boaz casa-se com Ruti e gera filhos. Vou pedir que você leia bem forte comigo o texto-auro. Existem vários textos, eu acho que de todos os capítulos, o capítulo 4, talvez seja o mais difícil de se separar e destacar no texto-auro. Mas vamos ler juntos, Ruti, capítulo 4, versículo 14, bem forte, um, dois, três. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja formado em Israel o nome de Deus. E a nossa verdade prática, ela diz, Deus tem o mundo em suas mãos e os seus olhos procuram os fiéis da terra. Nosso capítulo está organizado em três segmentos, como de costume. Vamos falar sobre o direito transferido a Boaz, ok? Na segunda parte do versículo 7 ao versículo 12, sobre o casamento de Ruti. Talvez o ápice desse livro, o momento mais esperado. Nós vamos ver agora nesse capítulo. E por último, a restauração, e eu poderia dizer a felicidade de Noemi. Noemi, que até esse momento parece que ficou um pouco esquecida aqui nesse texto. Agora ela volta e nós vamos dar uma olhadinha. Vou pedir que você mantenha aberta a sua Bíblia. Nós vamos hoje, como de costume, o capítulo é pequeno. Eu vou tentar passar por todos os versículos. São 22 versículos. Vou pedir que a equipe de apoio que esteja com o microfone aí, leia juntamente comigo. Já deu para ver que tem muita coisa boa aqui nesse capítulo. Nós vamos poder nos deliciar com a palavra de Deus. Bom, vamos lá. Finalmente nós chegamos ao ápice desse romance que nós vimos aqui. Nós podemos chamar o livro de Ruti de várias coisas, mas com certeza não se pode também excluir a palavra romance. E como todo bom romance que nós acompanhamos, lemos e torcemos, claro, para que o final dele seja um final de alegria, um final de felicidade. Tem aquela frase, que quando a gente assiste no filme, na televisão, a frase é E viveram felizes para sempre. Todo mundo que assiste uma história de amor tem o desejo de ver uma história feliz. Uma história que termina bem. Aquela ideia que nós temos de um casal de mãos dadas andando no horizonte, de repente o sol vai se pondo e aí a cena vai terminando. É exatamente o que vai acontecer agora aqui no capítulo 4, mas não sem um pouquinho de suspense, algumas surpresas como é característico aqui do livro de Ruti. Até o capítulo 3, nós podemos ressaltar e fazendo rapidinho, só recapitulando o finalzinho do capítulo 3. Primeiro, Boaz e Ruti claramente tem interesse um pelo outro. Eles estão apaixonados. É claro que Boaz tinha interesse, a Ruti tinha interesse por Boaz e Boaz por tudo aquilo que fez. Deixou ela entrar no campo, deixou os cegadores, deixaram algumas espigas, entregou para que ela pudesse voltar para casa, muito alimento. Já deixa claro que Boaz e Ruti, eles tinham algum tipo de interação acontecendo. Fica claro também no final do capítulo 3, que um balde de água fria foi colocado sobre eles, porque Boaz agora diz que havia um outro resgatador. Alguém que detinha o privilégio e a prioridade de poder resgatar a Ruti como esposa e a terra de Elimelec para ser sua. Fica claro também que Boaz estava tão decidido que ele fez um juramento. No capítulo 3, um dos pontos é o juramento que Boaz faz para Ruti de resolver no outro dia a questão. Ao ponto que até Noemi viu a seriedade no juramento de Boaz e disse, olha, esse homem não vai descansar enquanto ele não resolver o teu problema. Até o final do capítulo 3, nós não sabemos para onde vai essa história. A certeza é que Ruti e Noemi estão sentadas olhando uma para outra, crendo na fidelidade de Deus, esperando ver o que vai acontecer. E do capítulo 4 para frente, nós então vemos Boaz dando continuidade àquele juramento que ele fez, que foi buscar esse outro resgatador. E Boaz, como o nome diz, Boaz significa rápido, ligeiro. Boaz, eu diria, de pronto, ele já vai procurar esse resgatador. E nós temos Ruti, capítulo 4, versículo 1, que fala sobre esse processo legal, como se dava isso. Leia por favor, Ruti, capítulo 4, versículo 1. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse, ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então eu quero que você entenda, Boaz, ele faz o juramento para Ruti e imediatamente Boaz agora sai para a porta da cidade, em busca desse resgatador para cumprir o juramento que ele havia feito. É importante a gente lembrar, e a revista fala isso muito bem, que portões não eram simplesmente um local de passagem, de entrada. Dentro de um portão havia todo o ambiente, uma câmara, um local de reunião. Isso fica muito claro, eu tive o privilégio de ir uma vez até Jerusalém. E uma das entradas mais conhecidas é a porta de Damasco. Quem já foi, sabe do que eu estou falando, tem um portão grande, bonito. Depois tem a torre de Davi, que é onde Davi guardava todos os armamentos que ele conquistou. E naquela entrada tem um local amplo, grande, como se fosse o anfiteatro. Eles não tinham naquela época o sistema de apelação, de corte, de tribunais que nós temos hoje. Então toda essa discussão e tudo isso acontecia nos portões da cidade. Lá eram dirimidas as questões, lá eram registrados os contratos, lá ficavam os anciãos da cidade, que eram homens de credibilidade conhecidos, homens que podiam julgar com retidão as questões do povo. E eles se colocavam lá para dirimir qualquer tipo de litígio. E por toda a Bíblia a gente vê os portões sendo usados dessa forma. Lembrando da história de Abraão, quando Abraão foi no portão da cidade e ele comprou uma caverna. Sara falece e ele vai até o portão, ele compra a caverna de Maquipela. E ele diz, olha, fiquem sabendo todos vocês que hoje eu comprei, é meu. Estou registrando aqui perante vocês, anciãos, portão da cidade, de que eu adquiri essa propriedade. Tem várias passagens onde nós vemos como o portão da cidade é usado para dirimir essas questões. Mas o resumo é, quer saber qual é a última novidade da cidade? Vai para o portão. Quer fazer alguma reclamação, dirimir alguma dúvida que existe? Vai para o portão da cidade. Lá eram feitos os casamentos, lá eram resolvidas as picuinhas, lá eram registrados os contratos. Nesse caso aqui nós temos o resgate da terra que pertencia a Elimelec, a Noemi e a Ruth. E nesse local acontecia esse ponto de número 1 que nós estamos vendo, o processo legal se dava justamente no portão da cidade. E especificamente aqui nesse texto, duas coisas aconteceriam no portão. Primeiro, Boaz encontraria lá os anciãos daquele local e ele apresentaria a sua súplica, a sua petição e o seu caso. E a segunda coisa que aconteceria é que justamente naquele lugar, Boaz encontraria o outro resgatador. O resgatador mais chegado. Olha mais uma vez como a providência de Deus, ela se descreve todos os momentos do livro de Ruth. Boaz decide resolver a questão, ele sabia quem era o outro resgatador, ele vai para o portão da cidade. Enquanto Boaz está no portão, o outro resgatador, ele vai passando e ele vai entrando na cidade. E a Bíblia diz no versículo 1 que Boaz, ele estende a mão e ele grita para esse homem, ó fulano. E eu achei interessante essa expressão aqui que tem no capítulo de número 1, vou ler novamente com você. Boaz subiu, versículo 1, Boaz subiu a porta da cidade, assentou-se ali. E eis que o resgatador que Boaz havia falado, ele ia passando. Então lhe disse, o que está escrito aí? Ó fulano. Uma expressão um pouco indefinida. Eu acho interessante porque Boaz sabia o nome da pessoa. Boaz era parente desse homem, era alguém chegado dele também. Mas Boaz usa uma expressão um pouco indefinida. É como se eu dissesse hoje, amigo, chefe, como a gente diz hoje. Ou aqui na igreja a gente fala, varão, vem cá, aqueles termos que a gente usa, aqueles jargões. Eu lembro que quando nós fomos lá para a Sori, tem alguém aqui que é a ideia do Marajó? Quem é o pessoal do Marajó? Levanta a mão aí. Quem já ouviu a expressão sumano? Você já ouviu sumano? Eu fui para o Marajó e o camarada disse comigo, sumano. E eu não entendi. Sumano significa ser humano. É uma expressão indefinida que eles usam lá para qualquer pessoa que está passando por lá. Eles chamam. Então Boaz olha para esse homem. Depois eu vou voltar nesse texto, mas Boaz chama ele de uma forma muito corriqueira. E nós chegamos no versículo de número 2. Então Boaz tomou 10 homens. 10 na Bíblia é o número da plenitude. Nós temos 6, número do homem, número da perfeição, 7. Número da plenitude. São 10 mandamentos. Boaz chama 10 homens dos anciãos da cidade. E ele diz, assentem-se aqui. E eles se assentaram. E eu quero que você imagine comigo o que está acontecendo aqui no versículo 2. Boaz se assentou. Os anciãos da cidade se assentaram. O outro resgatador que tinha o privilégio, a prioridade de resgate se assentou. E toda a cidade também se assentou lá. Porque o portão da cidade era um local desse tipo de reunião. Eles começaram a ver que algo oficial ia acontecer naquele local. E Boaz era um homem muito conhecido, muito rico da cidade. Noemi também era muito conhecida. Então imagine comigo um local de reunião, onde estão todos lá sentados, no mesmo lugar. E aqui Boaz apresenta a sua petição, a sua súplica, a sua causa. E olha só como Boaz era um camarada ligeiro, rápido. Versículo 3. Boaz então diz ao resgatador. Aquela parte de terra que foi de Elimeleque. Nosso irmão Noemi, que tornou da terra dos moabitas. Que retornou de Moabe até ir para a venda. O que que Boaz está fazendo aqui? Boaz está informando ao outro resgatador até então. Ele não sabia disso. Informando para ele que o privilégio de resgate pertence a ele. Eu nunca tinha pensado dessa forma, mas a pastora Scarlett ministrou aqui no culto das 7 e meia. Falando da lealdade de Boaz. Porque Boaz poderia ter deixado isso passar. Até a própria Noemi não sabia que havia um outro resgatador. Mas Boaz sendo um homem correto. Um homem de caráter. Um homem leal. Um homem temente a Deus. Boaz agora deixa saber ao outro resgatador de que o privilégio de resgate pertencia a ele. E esse homem ele vem justamente entrando na cidade. Versículo 4. Vou pedir que a equipe aí leia. Mas vou ler só a primeira letra. A primeira parte do versículo 4. Boaz está dizendo. Resolvi, pois, informate disso e dizer-te. Leia o restante aí do versículo 4. Compra na presença destes que estão sentados aqui. E na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-a. Se não, declara-mo para que eu saiba. Pois outro não há, senão tu que a resgate. E eu, depois de ti. Respondeu ele. Eu a resgatarei. Deu uma olhadinha na sua Bíblia aí. A primeira linha do versículo 4. Ele está dizendo. Estou te informando. Tu queres resgatar? O direito é teu. E qual é a resposta do fulano? Do sumano? Do resgatador mais chegado. A sangue frio, ele já responde. Eu resgatarei. Ele não pensa. Ele não consulta a família. Carne, sangue, espírito, ninguém. Ele simplesmente escuta a proposta que Boaz está colocando perante ele. E de sangue frio, naquele momento, ele responde. Eu quero a terra. Eu vou resgatar essa família. E aqui existem duas coisas importantes acontecendo. A primeira delas. É que essa oferta que Boaz fez aqui para ele. Era uma oferta que ele não podia recusar. Irrecusável. Não tinha como perder essa oferta. Nós estudamos aqui ao longo de todo esse capítulo. A lei. O princípio que havia do Levirato. Deuteronômio capítulo 25. Eu não vou parar aqui porque não é o tema específico da nossa lição. Mas essa lei, ela existia para proteger a viúva. Ela existia para proteger a existência daquela viúva. A linhagem do falecido. Mas era principalmente, a lei existia para preservar a terra. E é importante você guardar isso e anotar. A lei nunca existiu para focar e defender as pessoas. E sim, as coisas. Igualzinho Gálatas e Efésios. Assim como a lei, ela existia só para focar o princípio, a tradição, a repetição. E ela não conseguia resolver as questões do coração do ser humano. Aqui nesse texto, a lei só existia para proteger a terra. O interesse da lei é que a terra não se perdesse para uma outra tribo, para uma outra pessoa. Então essa lei existia para que a terra sempre ficasse no domínio daquela família. Se um dos herdeiros morresse, então um outro mais chegado tinha o privilégio de resgatar essa terra. Alguém que era da família. E pense comigo, qual seria a única forma de alguém anexar terra, comprar terra, aumentar sua fazenda, se tornar dono de alguma coisa nessa época da lei do levirato? Era quase impossível. Porque mesmo que você arrendasse e comprasse uma terra, no ano do jubileu a terra voltava para a família de origem. Então você aumentar e fazer a sua herança crescer, só havia uma forma disso acontecer. Era quando alguém morria, não haviam mais os seus herdeiros e a mulher que ficasse naquele local não pudesse mais gerar filhos. Era a única maneira de alguém crescer a sua fazenda, fazer aumentar a sua herança. Por isso que esse homem não pensou quando Boaz ofereceu a ele a proposta. Ele botou a mão na consciência e pensou, bom, a minha terra vai crescer, vou gastar o dinheiro, vou investir. A segunda responsabilidade que eu tenho, vou ter que assumir Noemi. Mas Noemi não pode mais gerar filhos. Então essa terra vai ficar perpetuamente no meu domínio, vai ser passada a minha descendência, vai ser colocada perante os meus filhos. Esse homem de pronto teve essa proposta irrecusável. E quando Boaz colocou para ele, ele disse, eu quero. Algo que ele não podia mais recusar. Deu para entender o que eu falei aqui nessa manhã, esse pedacinho? Só que aí o interessante, o outro ponto que eu fico imaginando disso, falando de um romance, da expectativa. Imagine comigo o coração de Boaz agora. Imagine comigo o coração de Ruth. Ruth talvez, a Bíblia não disse, ela estava sentada lá. Mas vamos imaginar que Ruth estava sentada no meio da reunião, da multidão. E esse homem recebe o direito de resgatar a terra, de resgatar Ruth. E agora está aqui Boaz com o coração batendo, pensando no casamento, pensando em Ruth. De repente, o sumano, o Zé Mané, o fulano que ninguém sabe quem é, diz, olha, vou exercer o direito de resgate. E aqui Boaz está pensando, ao invés dele andar no horizonte, de mãos dadas, o sol se pondo, terminando o filme com Ruth. Agora o sumano vai levando Ruth embora e Boaz fica chupando o dedo sem absolutamente nada. Imagine só o coração desse homem chamado Boaz. Imagine só Noemi que disse, olha, não sou mais uma mulher ditosa, só uma mulher amarga. Se isso acontecesse, Noemi ia ficar brasa viva, chateada, porque o propósito não teria acontecido. Mas aqui, mais uma vez, eu aprendo algo com Boaz. Esse texto fala mais sobre Boaz do que qualquer outra pessoa. Nós vimos o Boaz generoso, nós vimos o Boaz que trata bem as pessoas, nós vimos o Boaz que respeita a honra de Ruth, porque ele respeitou, poderia ter se aproveitado dela, não fez isso. Mas agora nós vamos ver uma outra faceta de Boaz, o Boaz inteligente, o Boaz com controle, o Boaz calmo. Porque Boaz deixa, por último, uma condição inesperada. Não é que Boaz mentiu, Boaz simplesmente omitiu e deixou para depois uma condição que aquele homem não conhecia. E a condição é a seguinte, está no versículo 5, por favor, leia para mim. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Deu para entender qual é a condição inusitada aí? Disse, porém, Boaz, no dia que tu resgatares a terra de Elimelec, tu vai levar Noemi, mas junto com Noemi tem mais uma estrangeira, tem uma Moabita, tem uma mulher chamada Ruth, que ainda está em idade de gerar filhos. Boaz sabe exatamente o que ele está fazendo. É por isso que Boaz era um homem próspero, um homem equilibrado, não é por acaso. Boaz vira para o resgatador e fala para ele, rapaz, tem mais uma coisa que eu esqueci. Tem mais uma informação, mais um detalhezinho que eu esqueci de passar. O detalhe é que não é só Noemi, junto com Noemi, que já é idosa, que não pode gerar filhos, tem uma outra moça também, que pode gerar filhos, uma Moabita, uma estrangeira, e os israelitas detestavam os Moabitas até esse ponto. Em outras palavras, ele está dizendo, se você quiser a terra, você vai ter que pagar o dinheiro, você vai ter que casar também com Ruth, vai ter que gerar com essa estrangeira um filho, e a herança não vai pertencer aos teus filhos, vai pertencer ao falecido esposo Malon, que vai junto com a família levar essa herança. Então você como resgatador precisa exercer isso. E a Bíblia diz que o sumano, que o fulano de tal, que nem é mencionado, ele pula lá longe. Olha a sua sabedoria de Boaz. Boaz diz, rapaz, esqueci um detalhezinho só, será que mudaria alguma coisa? E no versículo 6, olha na sua Bíblia, nós temos aqui a resposta desse resgatador. Olha o que ele diz, então disse o resgatador, para mim não poderei resgatar, para que não prejudique a minha herança. Ele está dizendo, eu não posso prejudicar a minha herança, resgatando essa terra. E olha o que ele diz para Boaz, redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo louvado seja o nome do Senhor. Esse aqui é o momento mais esperado dessa história. Tem alguém no teclado aí, vem alguém no teclado aqui rapidinho, que sabe fazer a marcha no oficial, encosta aqui comigo rapidinho, pensei nisso agora, por favor corre aqui, vem aqui Cássio. Esse é o momento em que Boaz está aqui querendo manter a compostura, que o homem diz, olha, eu poderia resgatar, é direito meu resgatar, mas eu vou abrir mão em detrimento para você. E Boaz está aqui equilibrado, sim senhor, é verdade, porque está na frente do povo todo, mas dentro do coração dele, Boaz está dizendo, pode matar o cordeiro, vai ter festa, vai ter casamento, está se cumprindo, todo mundo começa a ver, e a partir desse momento, já se dá o casamento, já começa a se imaginar na cabeça de Boaz, a marcha no oficial, toca aí a marcha no oficial para mim. Lá vem a noiva, imagine só a Ruth chegando, isso. Dê um aplauso para esse moço aqui bonito, tem aquele de surpresa. Já casou Cássio? Já casou? Vai chegar a hora, tá bom? Fica tranquilo, assim como chegou para Boaz, vai chegar para ti também a hora. Dá para imaginar o que está acontecendo, todo mundo, esse aqui é o ponto alto dessa história. Por que que eu estou dizendo? Nós estamos no versículo 6 só. O processo legal, o outro resgatador, uma condição inesperada, o homem abre mão de exercer o direito de resgate, e direto já se dá o casamento de Ruth. Porque as coisas eram rápidas, e Boaz, o nome dele também significa rápido. Boaz estava com pressa, estava correndo aqui nessa história. No versículo 6, a história já poderia terminar. Casou? Abriu-se mão do direito de primogenitura, está resolvida a história. Boaz pertence a... Ah, Boaz é esposo de Ruth, Ruth agora é esposa de Boaz. Mas como tudo na Bíblia e tudo nessa história, já estaria de bom tamanho se terminasse aqui, mas nós servimos um Deus surpreendente, que sempre faz mais do que nós podemos sonhar e imaginar. Você crê nessa manhã que Deus é capaz de fazer mais pela sua vida, pela sua casa, pelo seu casamento, dê um brado de glória a Deus bem forte aqui nessa manhã. Versículo 7, este era, outrora, o costume em Israel. Quando há quanto a resgate e a permutas, a trocas, que o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado, dava a seu parceiro, e assim se confirmava o negócio em Israel. Então, aquele homem, Boaz, agora vai tirar, juntamente com ele, o seu calçado, e vai dar para ele. Escute, calçado, na Bíblia, e a gente vê por todo o local, a sandália era como se fosse um recibo de pagamento. E planta dos pés, na Bíblia, significa o quê? Domínio, posse. É por isso que quando Josué chega na terra, aonde tu colocares a planta dos teus pés, vai ser teu, abençoado será, é a posse. Aquele era um sinal de que ele poderia ter aquela questão, colocar os pés lá e dizer, aquilo que foi acordado perante Deus, perante as testemunhas dos anciãos que aqui estão, agora eu estou te dando o recibo que é a minha sandália, e eu coloco a planta dos meus pés aqui, porque isso é sinal de domínio de propriedade e de posse. Assim se confirmava esses negócios em Israel. E lá em Deuteronômio, capítulo 25, também diz que além disso, caso alguém não exercesse a prioridade do resgate, a mulher que não foi resgatada, ela poderia cuspir na cara desse resgatador. Olha que coisa interessante. O texto aqui não diz que isso aconteceu. Eu não sei se aconteceu ou não, pode ter ficado fora, pode ter sido omitido, mas eu tenho uma teoria que é minha, que não está na Bíblia, e escute qual é. Eu tenho um para mim que Boaz falou para Ruth, Ruth nem aparece, porque vai que esse outro Zé Mané, esse fulano, esse outro Sumano que aí está, olhe para ti, se ingraça por ti, vai dar tudo errado, ele vai querer exercer de novo, então nem aparece, foge, vai-te embora, para que ela não veja você chegando. O fato é que não aconteceu. Essa parte aqui a Bíblia não diz, mas o casamento aconteceu, e houve a transferência de direito, versículo de número 8, leia para mim por favor. Disse pois o resgatador a Boaz, compra a tu, e tirou o calçado. Compra, e tira, e tirou o calçado, confirmando aquele momento. Escute, versículo 9 para frente, nós temos as últimas, versículo 9 e 10, as últimas palavras de Boaz, aqui no livro de Ruth. Esse aqui é conhecido como o discurso, a declaração de Boaz, e olha o que Boaz diz, no versículo 9, se você estiver na Bíblia, dê uma olhadinha, porque é importante que você acompanhe essas palavras. Então Boaz, disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas, de que comprei da mão de Noemi, tudo o que pertencia, a Elimeleque, a Quilion e a Malon. Ele está dizendo, aquilo que o outro resgatador não fez, eu fiz. Aquilo que a lei não pôde fazer, eu fiz, tem gente entendendo, onde eu quero chegar aqui nessa manhã. Aquilo que ele não teve coração e empatia para fazer, eu estou aqui cumprindo, e vocês são testemunhas, de que hoje eu resgatei, de Elimeleque, de Noemi, de Malon, de Quilion, toda a terra que existe na mão deles. Esse é o discurso de Boaz. Que coisa linda, nós vemos aqui, sendo cumprida. E direto, já se segue, o casamento. Aqui no ponto de número 2, Boaz casa-se com Ruth. versículo de número 10, tudo acontece, muito rápido aqui nesse texto. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malon, para suscitar o nome deste, sobre a sua herança. Ele está falando aqui, sobre o papel do resgatador. Está falando aqui, sobre a missão do resgatador. Tomo Ruth, para suscitar a herança, para que o nome dele, não seja exterminado, entre seus irmãos, da porta da cidade. Disso, sois hoje testemunhas. Boaz está dizendo aqui, olha, ele está falando, eu vou cumprir, todo o papel do resgatador, tudo aquilo que precisa ser feito, vocês são testemunhas. E esse homem, a linhagem dele, a história dele, não vai ser apagada, sobre Israel. E aqui eu acho lindo, porque nós vimos, Boaz como um homem correto, um homem honesto, um homem leal. Mas poucas vezes, na Bíblia, eu vejo um exemplo de honra, tão profundo, como eu vejo, aqui na vida de Boaz, esse texto, e esse livro, ele sempre me surpreende, porque Boaz está dizendo, eu vou pegar, e eu vou resgatar a história, desse homem que já morreu, desse homem que ficou, e vocês são testemunhas disso. Ele está honrando, a história de Elimeleque, a história de Noemi, a história de Malon, a história de Quilion. Alguém pode olhar e dizer, o simples fato de Boaz, ter casado e resgatado Ruth, já é sinal de honra, e não é assim que funciona não. Boaz, quando resgatou Ruth, ele não fez por Malon, por Quilion e por Noemi, ele fez por causa de si mesmo, ele fez porque tinha idade para casar, ele fez porque olhou para Ruth, gostou de Ruth, viu em Ruth, uma serva fiel a Deus, honesta, disse, essa aí serve para ser a minha mulher, agora a honra vem, no fato dele, não precisar, suscitar e falar tudo isso, mas em sinal de honra, ele diz, vocês são testemunhas, de que eu estou resgatando a terra, estou honrando aquilo, que ficou para trás, e a descendência dele, vai ficar escrita sobre a nação de Israel, parece um pouco a história de Jesus, Jesus vem ao mundo, e o interessante, que ele vem cumprir um propósito do pai, e alguém pode dizer, o simples fato de Jesus, ter vindo, largado sua glória, é sinal de honra, amigo, servos honram, servos simplesmente fazem, cumprem a sua missão, isso não é honra, a honra, é quando Jesus, trabalha com o pai, exalta o pai, dá deferência ao pai, glorifica o pai, ele não precisava fazer isso, mas ele continuou fazendo, cumprindo a missão do pai, mas ao mesmo tempo, glorificando, é isso que Boaz está dizendo aqui, Boaz está reconhecendo, e aqui eu quero que você veja, a verdade prática, está na página 29, da nossa lição, Boaz está dizendo, existe uma história aqui, que eu vou continuar, mas ela não começou aqui, existe um homem chamado Elimelec, é verdade que Elimelec errou, é verdade que Elimelec largou a promessa, foi para a terra de Moab, mas os acertos de Elimelec, foram muitos maiores, do que os erros dele, dar se eu estar aqui hoje, casando com Ruth, eu estou aqui continuando uma história, não estou reinventando a roda, mas uma mulher chamada Noemi, foi fiel, voltou para a terra, ouviu a palavra de Deus, e é por isso, que eu estou aqui, casando hoje, e houve uma serva fiel, chamada Ruth, olha a verdade prática, Deus tem no mundo, as suas mãos, Deus tem o mundo, nas suas mãos, e os seus olhos, procuram os fiéis da terra, Boaz está dizendo, eu estou hoje, recebendo essa mulher, chamada Ruth, porque ela foi fiel, aos propósitos do Senhor, e hoje, nós estamos aqui, cumprindo essa missão, que exemplo de honra, lindo nós temos aqui, nesse texto, Boaz honrando, essa história, esse legado todo, que ficou, para trás, e olha só, onde é que nós chegamos, como a história, ela vai progredindo, e ela vai crescendo, capítulo 1, versículo 20, Ruth, a Moabita, capítulo 2, versículo 10, Ruth, a estrangeira, capítulo 2, versículo 13, Ruth, a escrava, no campo de Boaz, capítulo 3, versículo 9, Ruth, a serva, que propõe, casamento a Boaz, capítulo 4, versículo 10, Ruth, a esposa de Boaz, estrangeira, que não merecia, agora, enxertada, na história, da nação de Israel, só o nosso Deus, é capaz de fazer isso, que coisa linda, nós estamos vendo, aqui nesse texto, Boaz, o interessante, ele nem sequer, menciona o nome, do outro resgatador, e eu tenho para mim, sabe o que que é? É que o outro resgatador, o fulano de tal, o sumano, representa a lei, gente, a lei, veio antes, a lei, ela não resolve, a lei é incapaz, de fazer o trabalho, a lei está focada, na tradição, a lei está focada, na repetição, ela não consegue lidar, com pessoas, não quer dizer, que a lei seja ruim, a lei é boa, só que a lei, não consegue lidar, comigo e com você, que somos pecadores, a lei é colocada, e a gente estuda a lei, a gente aprende a lei, a gente acumula a lei, e quanto mais você conhece a lei, mais você descobre, eu nunca vou conseguir, entrar no céu, mediante aquela lei, já que a primeiro resgatador, não consegue resolver, vem Boaz, o segundo resgatador, e esse, ele consegue resolver, ele diz, eu olho para pessoas, eu resgato pessoas, que não merecem, que nunca deveriam estar aqui, e esse é o grande exemplo, que nós vemos aqui, nessa história, a história de alguém, que resgata, quando o primeiro, se preocupou, com as posses, se preocupou, com os bens, vem o outro, depois que se foca, nas pessoas, aonde estaríamos nós, se não fosse o amor, e a graça de Deus, por pessoas, que pecam, e erradas, como eu, e como você, que estamos aqui, nessa manhã, glorifica a Deus, por 10 segundos, você pode glorificar o Senhor, você pode glorificar, porque a lei resolveu, porque existia um outro resgatador, que veio ao seu encontro, que se preocupou com você, que coisa fantástica, que nós vemos aqui, nesse texto, que coisa linda, os exemplos, e os tipos, que estão escondidos, aqui nessa história, acontece o casamento, e aí nós temos aqui, no ponto de número 3, versículo 11, as testemunhas, lembra que estava todo mundo, o outro resgatador, estava lá, Boaz estava lá, os anciãos, estava lá, o povo todo, estava lá, e o que eu vou pedir, que coloque aqui, o versículo 11, coloca para mim, o versículo 11, por favor, olha o que o povo diz, isso é algo tremendo, e hoje eu quero fazer, junto com você, vamos pensar, que nós estamos, no portão de entrada, ali da cidade de Belém, vamos imaginar, que Ruth, e Boaz, estão em pé, aqui em cima, e olha que coisa linda, porque agora, todo mundo, olha o que diz o texto, todo o povo, que estava na porta, e os anciãos, disseram, olha só, como eles abençoaram, e vamos imaginar, que eu estou aqui, representando Boaz e Ruth, e vocês vão me abençoar, agora, vamos dizer bem forte, eu vou ler a primeira parte, vocês vão entrar comigo, todo o povo, que estava na porta, e os anciãos, disseram, somos testemunhas, o Senhor faça, esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel, e como a Lia, que ambas edificaram, a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente, em Efrata, e faz-te nome, afamado, em Belém, louvado, seja o nome do Senhor, o povo todo, vira para eles, e abençoa eles, olha que coisa fantástica, todo mundo, que estava lá, e olha a bênção, de fertilidade, assim como foi com Lia, assim como foi com Raquel, as duas esposas de Jacó, que geraram, as doze tribos de Israel, assim como o Senhor, abençoou Jacó, assim como multiplicou Israel, assim como foi com ele, por que que isso é importante, porque Ruth não merecia, Ruth não tinha história, Ruth não tinha parte, mas Deus decidiu, colocar ela naquele lugar, e colocar sobre ela, uma bênção, você não merecia, mas você está aqui, nessa manhã, e Deus tem uma bênção, para derramar, sobre a sua vida, e sobre a sua casa, seja próspero, em nome de Jesus, seja fecundo, em nome de Jesus, olha que história, linda o que está acontecendo, todo mundo vira, e eles como testemunhas, em uma só voz, abençoam a vida de Boaz, e abençoam a vida de Ruth, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e no início do versículo 11, todos disseram, somos testemunhas, diga bem forte comigo, somos testemunhas, até hoje isso permanece, é ou não é verdade, quando alguém vai casar hoje, já viu como é que a lei retrata, eu já assinei várias vezes, termos de casamento, mas até hoje, nós temos o que, na hora do casamento, as testemunhas, tem que assinar, quando é no cartório, quando é na igreja, quatro testemunhas, vão lá na frente, a gente para aquele momento, elas vêm, fazem isso, fruto disso aqui, são as testemunhas, e essas testemunhas, elas haviam para ratificar, elas estavam lá, para dirimir, qualquer problema, que haveria, naquele contrato, e naquele juramento, que estava sendo feito, se lá na frente, o casal aparecesse, alguém dizendo, olha, vou esquecer, vou separar, vou largar a família, a testemunha aparecia, perante Deus, é desse jeito, e ela dizia assim, não, eu estava lá, no dia do casamento, eu estava lá, quando tu prometeu, que na tristeza, ou na alegria, vocês iam continuar juntos, eu estava lá, quando tu prometeste, que na saúde, ou na falta dela, vocês iam continuar juntos, é assim que as testemunhas, estão dizendo, nós somos, testemunhas, e nós abençoamos, sejam prósperos, sejam fecundos, assim como Deus, foi com Jacó, seja com vocês, assim como Deus, foi com Jacó, assim como Deus, foi Boaz, que ele seja, com cada um de vocês, que estão aqui, e com você, que me acompanha, pela Boas Novas, a pensão, de quem é, testemunha, e já vou, terminar a história, já vou chegando, no finalzinho assim, enfim casados, foram declarados, maridos, marido e mulher, abençoados, pelo povo, pelos anciãos, que lá estavam, mais uma vez, a história, poderia acabar, aqui no versículo 11, casaram, olha só que coisa linda, mas como a Bíblia, sempre tem mais, a história, continua mais um pouquinho, e agora ela fala, da felicidade, de Noemi, versículo 13, a concepção, de Ruth, leia para mim, rapidamente, assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser, sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu, que concebesse, e teve um filho, olha só, assim tomou Boaz a Ruth, ele passou a ser, sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor, lhe concedeu, que concebesse, e teve um filho, coloca para mim, o texto aqui, por favor, na tela, Ruth capítulo 4, versículo 13, rapidamente, olha o que me chama a atenção, aqui nesse texto, o nome do Senhor, é mencionado duas vezes só, no livro de Ruth, não quer dizer, que o Senhor, não esteja presente, não esteja agindo, a gente viu, que um dos temas, desse livro, é a providência de Deus, o tempo todo, nós estamos vendo, Deus trabalhando nesse livro, Deus conectando propósitos, Deus abrindo portas, Deus fechando portas, ficou claro para você, isso ao longo do período, quando Noemi volta para Belém, e quando volta para Belém, justamente na época da cega, e de todos os campos, na terra do pão, na casa do pão, cai justamente no campo de Boaz, como Deus, está dirigindo, e montando o quebra-cabeça, para que o propósito dele, seja cumprido, é importante que você guarde isso, Deus escreve, a nossa história, pelo final, nós estamos aqui, pelo começo, e nós não conhecemos o final, mas Deus já está aqui, no final da história, você vai passar pelo deserto, vai ter dificuldade, vai ter aflição, mas o final, é final de celebração, de festa e alegria, porque eu já estou aqui, então vem de onde você está, e dê o passo de fé, até onde eu estou, por todo o livro, a providência de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus, se manifestando, então o fato do nome dele, do nome do Senhor, não ser mencionado, não quer dizer, que não esteja presente, mas preste atenção comigo, o capítulo 2, todinho, descreve, um dia no campo, o dia da colheita, quando o Ruth chegou, o capítulo 3, todinho, descreve, algumas horas, no meio da noite, quando o Ruth, foi fazer o que? propor casamento a Boaz, aí nós temos, um capítulo inteiro, para descrever o campo, um capítulo inteiro, para descrever algumas horas da noite, aí em um versículo, casamento, no outro versículo, um bebê, simples assim, toda a resposta, do livro de Ruth, se dá, em dois versículos, e o que o narrador, Samuel está fazendo, possivelmente Samuel aqui, não é desmerecendo, o nome do Senhor, mas ele está isolando, tudo o que existe, para que nós possamos olhar, que quem dirige a nossa vida, é o Senhor, e ele está presente, nas horas mais importantes, na hora que nós mais precisamos, a primeira vez que aparece, é aqui, a segunda vez, perdão, Ruth capítulo 4, versículo 13, assim, tomou Boaz a Ruth, ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor, lhe concebeu, que concebesse, e teve um filho, a primeira vez, que o texto aparece, sabe onde é que é, a primeira vez, que o nome é mencionado, Ruth capítulo 1, versículo 6, bota na tela para mim, Ruth capítulo 1, versículo 6, se você tiver na sua Bíblia, dê uma olhadinha, olha o que que diz aqui, o texto, para a gente glorificar a Deus, bem forte, nós temos aqui, Deus cuidando, das coisas mais elementares, da vida do ser humano, o pão e o alimento, do outro lado, a família, nós servimos um Deus, que cuida daquilo, que você mais precisa, e é mais elementar, você pode ter chegado aqui, nessa manhã, a sua família está destroçada, toda quebrada, e você não sabe, aonde procurar resgate, você chegou ao lugar certo, porque aqui, nós servimos um Deus, que dá pão, para quem tem fome, mas um Deus, que restaura as famílias, aquilo que mais elemental, o nosso Deus cuida, e Ele tem provisão para dar, pão e família, alimento e lar, Ele está cuidando, são as duas únicas vezes, que o nome, aparece, aqui, e a bênção, só vai crescendo, porque o livro, termina de forma surpreendente, capítulo 1, nós vemos a família, toda, como protagonistas, capítulo 2, nós vemos Noemi, como protagonista, do capítulo 1, para frente, Noemi desaparece, agora capítulo 2, Ruth Boaz, capítulo 3, Ruth Boaz, capítulo 4, somente Boaz, mas no final, do capítulo 4, do livro, que se chama Ruth, nem Ruth, mais aparece, porque agora, quem aparece, é Noemi, porque Deus, também restaura a sorte, Noemi, que não tinha mais propósitos, nenhum, ele traz agora, Noemi, para o centro, do palco, e o ponto 2, olha o que que diz, a alegria, de Noemi, versículo, vou ler o 14, para a gente cumprir, todos eles, vou chegar no 17, 14, veja na sua Bíblia, então, as mulheres disseram a Noemi, seja bendito, o Senhor, seja bendito, que não deixou hoje, de te dar um neto, que será, o teu resgatador, olha que coisa interessante, Boaz era o resgatador, mas agora, o netinho que nasceu, também seria resgatador, eles estão dizendo, Noemi, a tua vida vai ser, tão abençoada, que tem um resgatador, que está vindo, antes de ti, para prover para ti, e eu estou te dando, um resgatador, que vai vir, depois de ti, para te ajudar também, tu vai ter resgatadores, dos dois lados, da tua jornada, ele te deu Boaz, e te deu agora, o netinho, e seja famado, em Israel, o nome dele, versículo 15, e ele será, restaurador da tua vida, consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, deu a luz, e ela será melhor, para ti, do que sete filhos, receba essa palavra, em nome de Jesus, Noemi, tomou o menino, pôs no seu regaço, e entrou, para cuidar dele, a história diz, que vó, é mãe com açúcar, ela pegou aquela criança, e a tradição judaica, diz, que ela pegou, abraçou, não está na Bíblia isso, mas a tradição judaica diz, que o elo, que a alegria, que a plenitude de Noemi, foi tão grande, que Noemi pegou aquela criança, colocou nos braços, e o seio dela, ela começou a gerar leite, e ela amamentou aquela criança, o instinto materno, de uma mãe, de alguém, que perdeu os filhos, de alguém, que não podia mais sonhar, de alguém, que não podia levantar a cabeça, envergonhada, saiu cheia, voltou vazia, mas agora, Deus está dizendo, aquilo que está morto, vai reviver, dentro de você, ao ponto, que você vai pegar, essa criança, e ela vai valer, mais para você, do que sete filhos, aquilo suscitou em Noemi, um espírito de cura, pai faz isso aqui, nessa manhã, Deus tem cura para você, Deus tem cura para você, Noemi, eu tenho para mim, que Noemi saiu, de amarga, para saltitante, rebotijante, nesse momento aqui, quando ela pegou, a criança nos colos, e ela viu, o cumprimento, da promessa, do Senhor, na vida dela, esse menino, seria um resgatador, versículo 17, leia para mim, por favor, que é o versículo chave, as vizinhas, lhe deram o nome, dizendo, a Noemi, nasceu um filho, e lhe chamaram, Obed, este é o pai de Jessé, pai de Davi, não leia esse texto, corriqueiramente não, vou ler com você, olha o que diz o texto, as vizinhas, lhe deram o nome, dizendo, a Noemi, nasceu um filho, lhe chamaram de Obed, e esse Obed, não é qualquer um, ele é, o pai de Jessé, que foi o pai, de Davi, Rute capítulo 1, toda cidade se comove, quando Noemi chega, vazia, Rute capítulo 4, toda cidade celebra, quando Deus restaura, a sorte, de Noemi, o livro começa, com três funerais, tristeza e luto, mas termina, com um casamento, e com um nascimento, e tem uma mulher cheia de vida, segurando vida, nos seus braços, o casamento, a restauração de Rute, a restauração de Noemi, pode acontecer, alguma coisa, melhor do que isso, pode, ponto 3, o livro termina, falando sobre, a genealogia, de Davi, as vizinhas, celebraram, dá para imaginar, eu pergunto para você, quando a gente começou, a estudar Rute, você imaginou, que isso fosse acontecer, hein, que essa história, tão trágica, de um homem, que abandonou as promessas de Deus, que foi para longe, que esqueceu, e agora Deus, vai restaurando, a providência de Deus, vai escrevendo, e agora o tempo, vai passando, e quando termina, olha o que é interessante, porque o livro, termina com dez gerações, apresenta as dez gerações, que contam a história, de um dos maiores reis, que já houve na terra, com certeza, o maior rei da história de Israel, e fala sobre, dez gerações, quantas gerações foram? Quanto tempo, Noemi ficou em Moab? Dez anos, uma geração, para cada ano, de desgraça e de dor, uma geração, para cada, o simbolismo, são extraordinários, e olha o que diz, versículo 18, são estes pois, são essas pois, as gerações, de Pérez, Pérez gerou a Esron, Esron gerou a Rão, Rão gerou a Minadábia, a Minadábia gerou Nasson, Zasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Poás, Poás gerou a Obed, Obed gerou a Gessé, e Gessé gerou a Davi, louvado seja o nome do nosso Deus, dê um salto do seu lugar, dê um brado de glória a Deus, em nome de Jesus, sabe por que, que essa história está aqui hoje? Sabe por que, que ela está registrada na Bíblia? Porque o nosso Deus, está resgatando para si um povo, desde que o homem caiu, em Gênesis capítulo 3, não houve salvação, Deus está preparando do céu, o nosso resgate, a lei chegou, nós estudamos em Gálatas e Efésios, e houve quem pensasse, a lei vai restaurar, a lei vai resolver, a lei vai santificar, mas a lei não conseguiu resolver, Deus olhou do céu, falou, eu vou enviar o meu único filho, para que ele resolva a questão, e ele resgate para mim, um povo santo, sacerdócio real, povo de propriedade, exclusiva minha, para existir na terra, existe um plano de redenção de Deus, que está sendo escrito, por toda essa história, e cada personagem desse gente, nos ensina alguma coisa, e eu vou terminar com isso, Boaz, era o resgatador, diga bem forte, resgatador, quem que se precisa, para resgatar, nessa época, para resgatar, precisava ter, o direito de resgatar, Boaz, tinha que ser, parente de Elimelec, por isso que tem, todo o capítulo 4, que fala de um outro parente, mais chegado, para poder resgatar, não podia ser qualquer pessoa, tinha que ter parentesco, tinha que ser parecido, segunda coisa, que tinha para se resgatar, tinha que ter recurso, tinha que ter dinheiro, tinha que pagar o preço, é por isso que nós vemos aqui, Boaz foi lá, e ele comprou a terra, escute, do ponto de vista humano, resgatar alguém, não tem nenhum benefício, é algo humanitário, porque o homem vai lá, ele resgata, ele compra a terra, e aí ele gera com aquela mulher, mas o filho que nasceu, não é dele, é do falecido, a herança não é para os filhos dele, é para esse filho que vai, ou seja, ele só perde, ele só abre mão, aqui nesse texto, Boaz teve que perder, Boaz teve que abrir mão, tem que ter dinheiro, tem que estar disposto, por último, primeiro, tem que ter o direito, tem que ter o dinheiro, e tem que ter o recurso, terceiro, tem que ter a vontade de resgatar, é o que o fulano de tal, não tinha aqui nessa história, o sumano, ele tinha o direito, ele tinha os recursos, mas ele não tinha a decisão, ele não quis fazer aquilo, ele não quis abrir mão, não quis se sacrificar, não quis tratar aquilo, que a lei não pode tratar, tudo isso nós vemos aqui nessa passagem, e Boaz decidiu fazer, nós temos a história de Noemi, amigo, Deus pega quem confia nele, e ele traz da morte para a vida, e Noemi prova isso, a morte, a vida sempre vai vencer a morte, o bem sempre vai vencer o mal, e esse texto deixa isso muito claro, ele traz quem está na amargura, para a alegria, Noemi volta completamente destroçada, e agora nós vemos o livro terminando, com Noemi celebrando, cantando a Deus, segurando no braço uma criança, Deus traz, da falta, a abundância, ela não tinha alimento, não tinha onde morar, não tinha como se alimentar, daqui para frente, Noemi nunca mais teve que se preocupar, porque o Deus que nós servimos, é o Deus que te tira da falta, e te leva para a abundância, e é o Deus que tira do desespero, para a esperança, essas duas figuras são fantásticas, ela segurou no braço, Obed, pai de Jessé, que foi pai de Davi, só que o livro não termina, com Davi, Mateus capítulo 1, versículo 5, bota para mim em mídia, correndo aí, rapidamente, olha como essa história é linda, e eu vou terminar já, tenho 20 segundos para terminar, meu tempo aqui, estou terminando, Mateus capítulo 1, versículo 5, bota na tela aqui para mim querido, aqui na frente por favor, Salmão gerou, Salmão gerou de Raabe a Boaz, lembra de Raabe que nós estudamos em Josué? Lembra? Da prostituta? Da mulher fora da aliança? Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este, consertem para mim depois a tela, está bom? Essa aqui para ficar, é, está? E este gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, aqui nesse texto, termina, Rute capítulo 2, versículo 22, o versículo 22, termina aí, lembra que a gente leu? Um gerou esse, que gerou outro, só que o interessante, é que nesse texto aqui, a história fala da redenção de Rute, de Noemi, e Deus providencia, um rei para redimir a nação de Israel, mas existe uma moral muito maior, porque enquanto Deus está cuidando, de Rute, de Noemi, e de Israel, ele está olhando para hoje, dia 25 de julho de 2021, e ele está provendo um rei muito maior do que Davi, que é o rei Jesus, que te trouxe e te redimiu aqui nessa manhã, uma história muito maior, porque as gerações vão se desenrolando, versículo 16, coloca para mim, ele vai colocando todas as gerações, quando chega no versículo 16, olha o que que diz, versículo 16, correndo, voando, e Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, o qual nós chamamos o Cristo, que é o teu resgatador, e o meu resgatador, há uma história sendo escrita aqui, muito maior do que você pode imaginar, e Jesus, assim como o meu pós, também era resgatador, lembra do que que tem que ter, para resgatar alguém? primeiro tem que ter, o direito de resgatar, diga bem forte, direito? pergunte para o seu vizinho, Jesus tem direito de resgatar? pergunte para ele, ele tem direito? ele é o filho de Deus, criado em imagem e semelhança de Deus, a Bíblia disse, que não apenas sendo filho de Deus, mas ele não teve por usurpação, ser igual a Deus, ele se esvaziou e disse, você é filho de Deus, mas você é parecido com eles, vou sofrer o que eles sofrem, vou sentir o que eles sentem, não há nada que você esteja passando, que o teu resgatador, Jesus não saiba o que você está passando, nada, a segunda coisa, tem que ter, condições para resgatar, diga condições para resgatar, e pergunte para o seu irmão, Jesus tem condições de te resgatar? pergunte para ele, ele disse, todo o poder me foi dado, nos céus e na terra, autoridade sobre o pecado, ele nunca pecou, autoridade sobre os enfermos, ele disse, tu que é paralítico, levanta e anda, autoridade sobre a natureza, vento te acalme, o vento se apagou, a Bíblia diz em 1 Pedro, não foi com ouro, com prata, nem com coisas vãs desse mundo, mas com seu sangue precioso, derramado na cruz do Calvário, ele tem o parentesco, ele tem os recursos, e tem a vontade, que é por último, a decisão, é o que aquele homem não quis, alguém pergunta, Jesus quer te salvar, vire para o seu vizinho, pergunte para ele, será que Jesus quer te salvar? Será que Ele quer te salvar? Sabe o que a Bíblia diz? Ninguém tira a minha vida, ninguém, eu a dou livremente, será que Jesus quer te salvar? Ele largou o céu por você, colocou uma coroa de espinhos por você, venceu a cruz por você, venceu o pecado por você, venceu o túmulo por você, subiu aos céus por você, e vai voltar para buscar a sua igreja, por amor a você, para que onde Ele esteja, nós estejamos também com Ele, nós cantamos na Santa Ceia, um hino, aquele hino, prego nas mãos, cravo nos pés, como é que é? Me tira a dúvida, que a gente cantou terça-feira, Jesus está sofrendo, lembra disso? Foi por amor, vocês lembram desse hino? Tem alguém que sabe aí, por favor? É prego nas mãos, que fala no começo, ou cravo? Prego nas mãos, prego nos pés, mais baixo, tão mais baixo para mim, por favor. Prego nas mãos, cravo nos pés, Jesus está sofrendo, segura aí, segura aí, o hino é lindo, não é? mas eu ouvi ele terça-feira, para mim esse hino não conta a história como ela é, porque a impressão que deixa, coitadinho de Jesus, está lá acolhido, sofrendo, ele está lá, ninguém por ele, indefeso, chorando, parece que ele não vai fugir de lá, olha para Jesus, prego nas mãos, cravo nos pés, Jesus está sofrendo, e de fato ele sofreu, mas a figura que descreve esse texto, sabe qual é? Prego nas mãos, cravo nos pés, e um Jesus vitorioso, dizendo, eu estou aqui, mas ninguém está me fazendo de vítima, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente, a melhor versão ficaria, sabe como? Prego nas mãos, Bota no tom, deixa no tom, Prego nas mãos, cravo nos pés, Jesus está venceu, Aleluia! Cravo nas mãos, cravo nos pés, ele não está só sofrendo, ele está vencendo o pecado e a morte, por amor a você que está aqui hoje, esse é o Jesus que nós servimos, e assim como Jesus fez com Noemi, da alegria para a tristeza, da morte para a vida, da falta para a abundância, Ele quer fazer com você hoje à noite, hoje de manhã, eu vou terminar, passei cinco minutinhos do meu tempo, mas eu quero perguntar, se existe alguém hoje aqui, que precisa ser resgatado, aquele que pode te resgatar, está aqui nessa manhã, aquele que tem os recursos para te resgatar, seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário, está aqui nessa manhã, aquele que decidiu te resgatar, está aqui nessa manhã, para mudar a tua história, e transformar a sua vida, rouba do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar junto com você, eu falei aqui domingo passado, que talvez a única semelhança, que nós temos com a história de Ruth, que se ofereceu, respeitosamente para ser resgatada, é essa que nós temos aqui, a hora do apelo, de quem entende, eu preciso ter minha vida transformada, mudada, não adianta eu ficar parado, onde eu estou, do jeito que eu estou, Jesus te convida, rompa do seu lugar e vem aqui à frente, quero orar com você, quero terminar o livro de Ruth, Ruth capítulo 4, e eu quero terminar celebrando a Deus com você, pode romper do seu lugar, vem à frente, vem à frente, eu quero orar junto com você, nossos jovens vão cantar enquanto isso, pode romper, pode romper, pode vir, você que está aqui hoje, precisa de resgate, precisa experimentar, está igualzinho o Noemi, não tem perspectiva, não tem visão, não sabe o que vai acontecer, pode vir, eu quero orar juntamente com você, eu quero orar juntamente com você, pode vir, se tiver música do coral, pode cantar, vamos lá, pode vir, pode vir, deixa eu orar com você, deixa eu orar com você, você que está aqui hoje, precisa de um toque de restauração de Deus, você que quer sair da morte para a vida, da amargura para a alegria, da falta para a abundância, do desespero para a esperança, Jesus te convida aqui nessa manhã, para mudar a tua história, e transformar a sua vida, venha, 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 não há Deus, não há Deus, não há Deus tão grande, como o nosso Deus, não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus tão grande, como o nosso Deus, como o nosso Deus, como o nosso Deus, e para isso, ela foi escolhida, ela foi restaurada, ela foi resgatada, o teu amor nos resgatou, Senhor, nos resgatou do pecado, da morte, do inferno, nos resgatou para uma vida de alegria, de plenitude, de bênção, Pai, assim como tu fortes com o Ruth, ser com cada um de nós, assim como tu fortes com o Noemi, ser com cada um de nós, Senhor, restaura a alegria, o gozo, a celebração, tu podes todas as coisas, tu tens, Senhor, o direito de resgatar, os recursos para resgatar, e a vontade para resgatar, que tudo isso aconteça, nas nossas vidas, assim nós te pedimos, e te agradecemos, o nome forte de Jesus, Amém, Amém, Amém.